O pessoal fez o documento lá, o Eder, e eles vão fazer lá o negócio para mim daquele projeto. Esse projeto é o seguinte. O projeto de aumento? Mas o Eder, está há 16 anos sem aumento. Não, eu sei. Isso aí não vai mudar em nada? Para mim, não vai queimar, cara. Vai queimar por causa do quê? Não, o pessoal vai queimar. O cara diz, eu sei, o pessoal vai quebrar de conta. É, Eder, fala dois, três, viram, ninguém fala mais nada. E o Eder, o seguinte. E vai ser quando? Na última sessão? É, eles vão votar para votar agora, para leitura agora, e vai votar numa sessão, no dia 12 e 14. Nada a ver, eu estou 20 anos, o pessoal reclama uma semana só. E aí, já ninguém fala mais nada. E vai queimar o quê? Você tem que pensar em engordir para o emprego. Tu acha que o ano que vem tu vai fazer 1.300, 1.500 votos? Tem isso, entendeu? Sim, eu estou votando, né? Estou fazendo a minha... Não, mas é... Eu converso por um, eu converso com o outro. É, se tu não votar ali, é, dentro do Natal. Eu não partilho, porque o seu Natal ia votar. Eu dei um mês para você, para te ajudar. Sim, não, não. Para poder... Aí, se o seu Natal e eu voto, e você que está lá, não vai votar? Votar, pode. Não, tem que votar? Tem que votar, por quê? Não, não. Porque assim, ó... Fazer o quê, não? Esquece isso, rapaz. Ó, vê, só te manter ladrão na rede social. O povo nem ir para nós, rapaz. Cabeza, negócio dos cachorros. Esquece aí, rapaz. Vota. Uma hora, uma hora, uma hora. Não, não. Esquece aí. Quem vai votar? Você vai votar pelo que tu é. Não vai votar por causa desse negócio de aumento, nem nada. Esquece aí. Lá em Jornal, a mesma coisa. Votamos lá. Uma semana, vamos falar. Mas quem que fala? A petesada do capeta. E essa turma fanática de direito aí. É verdade. Aí, o povo mesmo, que é o leitor nosso, se eu tivesse lá, é. É quando eu não estou lá, que eu acabei abrindo para o crente, que não deu certo. Aí, entrou você. É para entrar o mureco, mas como está trabalhando, tem que não. Fica aí, vou chamar o Éder. Mas, assim, Éder, não tem nada a ver, pode votar. Vamos falar, não tem que dar satisfação. Só perguntar, nem falar. Vai lá e vota pelas costas, vai embora. Daqui a uma semana, ninguém vai lembrar mais. Ainda mais que tu não é vereador. Ninguém vai lembrar mais disso aí, entendeu? Ninguém vai lembrar. E quando geraram as eleições, quem vai, quem vai. E também, nós não sabíamos disso aí. Isso aí entrou agora, entendeu? Essa proposta veio. Tem que ver, mas já é de alguém ou tem que votar? Não, o vereador mesmo, tudo mais discutiu. Eu fui o que defendi. Eu defendo, Éder. Não, não estou falando também, porque... Eu defendo, ó, ó... Você está querendo, mesmo, há quanto tempo? Dezesseis anos. Sabe quanto ganhou o Daniel, que é diretor da prefeitura, que é menino lá? De nove e oitocentos. E eu, como vereador, ganhei nove. Nove e duzentos, é o salário nosso? Quase não. É um absurdo. E tem que pensar o seguinte, se nós não votarmos e tu ser legionário ano que vem, tu vai ficar quatro anos de salário, entendeu? Mas, sim, Éder, se tu não ganhar, tu sabe que você vai ter a vaga de seis por ano na prefeitura, não tem? Então, e outra, é... Cara, não tem como, Éder, sabe quanto eu gastei só esse mês agora, final de ano, só com o encerramento de igreja, coisa de nada? Três pila, cara. Três pila. Aí o cara ganha nove mil, o que que sobra do salário? Não tem nem lógica. E eu também, Éder, assim, ó, é... O círculo e o Flapina, eu volto pro partido, eu quero estar junto, pra pegar a vaga. Não sei, não, não. Vou estar puerto que eu sei que tu precisa, cara. Eu sei que tu precisa, então não adianta. Eu tenho que... Não, eu posso contar tudo. Amanhã tu vem na reunião ali, então. É sexta, né? Sábado, né? É, amanhã... Ah, é verdade, amanhã. Não, é sexta ainda, mas o dia de... Ah, amanhã. Não, não, nós temos que ir... É mais um dia, pela luta. Tá, e aí, quanto é que dá o programa? Eu venho em três e quinhentos. Três e quinhentos? Então vai dar um setecentos e cinquenta? Mês que vem vai dar mais? Tá, vai dar bastante. Vai uns dias a mais? Um setecentos e cinquenta? É. É, um setecentos e cinquenta. Mês que vem vai dar uns seis e meio, mas ele vai te ajudar bastante. Seis e meio pro final de ano, ali pra Natal. Tu vai te ajudar, vai te ajudar um monte ali. Tá, tu contou, Jacqui? Eu pedi porque o meu, eu paguei a ração e não consegui transferir pra mulher. Aí ela contou pra mim, eu falei, passa a conta ali de três, que aí até ela tava esperando ali, que ela ia no centro. Aí eu peguei ali com ela ali, o meu banco, só novecentos reais. Aí eu comprei a ração, paguei porque eu tava devendo quatrocentos e quinhentos e pouco. Aí mais quinhentos era pra pagar, no fim não deu, aí eu sinto a tese também, porque senão vai dar. Mas tem fechamento? Não, antes de eu, não, se eu abri os setecentos, acontece depois que me dá um sonho. Ah, tá certo. Depois que me dá um sonho. Não, é, assim, foi, tipo assim, cara, é de Deus pra ti validar você ali, final de ano, imagina. Não, sei, com certeza, ajuda muito, cara. Meu Deus. Pô, daí eu...